Estudos indicam que a hospitalização é algo ameaçador, podendo afetar o equilíbrio, a organização e a capacidade de adaptação de toda a família. Problemas que se depender de voluntários como este aqui, são substituídos por momentos de alegria. A Turma do Sorriso existe há três anos. Aqui em Marabá, o Hospital Regional e o HMI são locais onde o trabalho da turma é colocado em prática. Seu Rubens Machado está internado no hospital há três dias e ele é um dos pacientes que participou da sessão de risoterapia. Eu achei muito importante, gostei da presença de vocês, bem legal e para mim é uma alegria, uma satisfação. Para mim é um prazer, bom demais. Dá para esquecer até que está no leite de hospital. Dá, dá, a gente fica mais bem, mais à vontade, a gente esquece um pouco, né? Adverte mais, a gente aprende também com vocês, alguma coisa, né? Eu acho importante. E enquanto a Turma do Sorriso fazia a alegria dos adultos, outros voluntários conhecidos por Doutorzão e Doutorzinho conquistavam a confiança das crianças e seus acompanhantes. Vamos ver! Não, é para cá! Para o Hospital Regional, a risoterapia traz grandes resultados. Então, essas são atividades de humanização, né? Que faz parte da estratégia do hospital, como forma de complementação da assistência que a gente presta para o paciente. Então, a gente acredita que não só a assistência de enfermagem, a assistência médica, né? Qualificada, a técnica em si, mas também que essas atividades, elas ajudam no processo de reabilitação e cura dos pacientes. Obrigada! Obrigada! Obrigado.